Fala gurizada, eu sou a Valery e hoje eu tô de volta aqui pra mais um vídeo de planeta Valery gurizada e pra quem viu o último episódio a gente fez uma decoração natalina na nossa casa e eu disse pra vocês que a gente ia continuar no episódio de hoje. Pois bem, antes da gente continuar, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e é claro, dá aquele tapa no sininho, ativa o sininho pra receber todos os vídeos que eu postar e o que o Zorro tá fazendo em cima da árvore de natal. Sai daí, cara. Enfim, a gente fez na decoração aqui dentro, no último episódio, eu disse pra vocês que a gente iria fazer uma decoraçãozinha aqui na parte de fora também. Mas o que acontece, eu não consegui aceitar uma decoração de blusa de natal como a gente costuma fazer na vida real aqui no nosso reino. Nem na nossa casa, nem em nenhuma outra casa eu consegui aceitar uma decoração que ficasse do meu agrado. Mas, pra não dizer que a gente decorou só a nossa casa, eu plantei um pinheiro aqui e aí o que a gente vai fazer? A gente vai decorar esse pinheiro. A gente vai colocar lã colorida pra fazer as bolas da árvore. A gente pode colocar alguns presentes aqui embaixo também, né? A gente ainda tá com microbloques, então, né? Mas, enfim, vamos começar pegando lã colorida pra espalhar lã colorida pela árvore. Pra ser as bolas. Vai ser com o tamanho normal mesmo da lã, eu não vou mudar isso. E a carona, bem em cima, a gente vai ter a estrela. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Tá, vou começar a colocar aqui embaixo algumas bolas. Aí, depois eu começo a colocar os scrapfoldings pra gente distribuir. Aqui ainda tem alguns pontos mais altos que a gente vai conseguir, ó. Colocar algumas bolas sem precisar de scrapfolding. Mas, né? Bem pouco mesmo. A gente pode pôr mais uma aqui embaixo e colocar aí. Ainda tem que pôr aqui mais algumas azuis. Aí, agora assim a gente põe esses caracolos. Eu vou colocar aqui. Eu não vou pôr todos ainda, mas eu vou colocar todos, mas melhor por enquanto não, né? Porque aí a gente põe a gente subindo de degrau em degrau aqui. E aí, depois, uma outra coisa que eu posso fazer, mas eu posso fazer, vai ser em off. Vai ser colocar um cordão de glostone em volta do pinheiro. Que daí, nesse caso, sim, vai ser com o microbox. E, né? Afinal de contas, a da vida de natal, normalmente ela fica acesa mesmo, né? Sem brilho, sem cor. Então, né? Então, vamos pôr mais algumas bolinhas aqui. Ah, não, pera, vou trocar, porque tem uma azul clara aqui, já, como faz, fica muito perto. Vamos vir aqui em cima da casa, dá pra gente usar aqui o espaço também. O que é que a gente pode pôr? Tem uma cor aqui, ah, eu não usei o rosa ainda, o rosa e o branco. Então, a gente pode pôr uma rosa aqui, por exemplo. Aí, em cima, se eu alcançar, não vou alcançar. A gente põe depois, então. Aí, dá pra colocar branco aqui também. Eu acho que tem cor que tá faltando aqui. Eu passo o verde depois. Eita, agora eu caí. Tá, tem que colocar algumas bolas desse lado aqui agora. Antes, a gente pôr mais as cachorras. E aqui, eu vou pegar aqui a roxinha. Vou pôr uma roxinha mais pra lá. Ó, a roxinha aqui. Aqui, beleza. Beleza. A gente pode pôr uma... Ah, aqui tem duas vermelhas. Vamos trocar uma vermelha aqui. Vermelha aqui de cima. A gente tem um azulzinho aqui. Vou pôr uma azul ali. Se bem que... Ah, não, não tem. Eu achei que tivesse algum azul perto aqui, mas deve estar mais pra baixo. Então, não... Não interfere. Não que a gente não possa, né, pôr bolinhas de coisas parecidas perto, uma da outra, mas... A ideia aqui é que elas fiquem espalhadas as cores mesmo, então... Então, é isso. Aqui tem uma amarela, gente. Então... Vou pôr uma roxa aqui. E uma laranja aqui. E eu caí de novo. Aqui dá pra pôr uma cor ainda. Por que pôr uma branca aqui? Ó, aqui também dá pra pôr uma. Aqui eu vou colocar... Eu vou colocar a área, não vai? Vamos ver aqui de novo. Tá faltando um do lado de... Opa! Tá faltando um do lado de cá. Ah, aqui precisa vir pra chegar e... E aí, Lec, tudo bom? Aqui, a gente pôr uma aqui. E... Pega uma verde, coloca uma verde aqui. E aqui eu posso pôr uma branca. E aí, agora sim, a gente vai descer aqui e colocar mais escafoldes. E eu vou ter que fazer mais escafoldes. Aqui a gente pode fazer essa volta primeiro. Que eu tenho uma boa aqui do lado, né? Daí a gente pode fazer mais escafoldes aí. Porque a gente vai precisar de mais escafoldes. Tá, deixa eu pegar aqui o vermelho. Dá pra pôr aqui uma vermelha. Tá, deixa eu pegar aqui um vermelho. E aí, eu vou pôr mais... O que foi que eu pôr? Não pode ter o roxo, vai... Tem que ter um vermelho. É, não pode ser assim. Aí eu fico me enrolando inteiro aqui e acabo convosco com vocês, hein? Aqui a gente põe mais azul. Não aqui, né? Em cima. Aí dá pra colocar aqui uma azul colar. Aí aqui a gente põe o verde. De novo, não aqui. Aqui. Aí depois põe uma amarela aqui. Talvez... Talvez eu pôr um pouco de rosa lá. Uma rosa aqui. Uma azul aqui. Uma azul aqui. Aqui talvez... Talvez meio que demais. E agora eu vou tá... Mesma parte de cima. Aqui dá pra pôr uma ainda. Vou pôr uma vermelha aqui. Aí né, agora eu vou ter que fazer mais escafudes mesmo. Não vai ter jeito. É, então... Bom, vamos fazer mais escafudes. Vou pegar uma aqui só. Acho que já vai ser o suficiente. Ué? Que bug foi esse? Eu, hein? Não foi roubeck porque ficou o... O bambu na minha mão. Estranho. Bom, vamos vir aqui na nossa saia Caverna de Monstros. Que eu acho que é só aqui que eu vou ter linha. E também é mais perto que a gente ir na nossa área de estoque, né? Ou talvez em tanto, mas... Enfim. Vamos ver aqui. Hum, essa aqui tem boas linhas. Ai, por que não tá aparecendo... Claro que não vai aparecer bicho na Tão Pacífico. Tá, enfim. Vamos ver ali dentro, então, se eu tenho linha ali. Mas eu acho que eu não vou ter linha ali. Eu acho que eu tenho que empilhar logo de terra mesmo. Nossa, o que que... O que que... Eu fui na... Não tô bambu na guerra ali do nada, gente. Do nada. Tá, eu tenho umas cabelwebs aqui. O que vai ter que servir, porque... Linha mesmo eu não vou ter. Então, deixa eu pegar aqui uma espada. Se bem que, se não me engano, é uma linha que a gente precisa pra... Se não me engano, é assim, não é? O que a gente faz? É, assim. Então, nem preciso mais de linha, não. Vou guardar aqui. Vou guardar... Não, aqui. Beleza. Vamos botar lá na nossa árvore, então. Podemos formar alguns escapotos. Esse aqui já é o suficiente. Ou se a gente tem que pôr mais ainda. Pra chegar... Olha, aqui dá pra gente continuar essa parte aqui. Aí depois a estrela a gente põe... Pra fazer a estrela, daí a gente põe mais, né? Então, vou colocar mais umas bolinhas aqui. E se eu consigo andar por volta da árvore aqui sem cair. E se eu cair, eu vou tomar um belo de um dano de queda. É, aqui eu diria que eu praticamente terminei já essa parte. Deixa eu ver que a foto tem uma branca aqui, mas eu vou colocar branca aqui. E o verdinho aqui. Eu diria que agora eu foto só a estrela. Tá, vamos descer aqui, então. Colocar mais escapotos e a gente vai ali... É, vamos ver se eu consigo fazer uma rede pela série de estrelas ali em cima. Aí, vamos subir agora pra ver se... De volta. Aqui da boca, daí se a gente vir aqui... Eu posso até colocar mais um... Um de bloquinhos assim. Eu vou trocar aqui, ó. Vou pegar esse azul de volta. Vou pôr um roxo aqui, que daí eu coloco o azul em cima. Aqui em cima. Aqui. Beleza, beleza. Vou colocar mais uma aqui ainda. E aí, aqui eu vou trocar também. Vou pegar o azul. Vou colocar um verde aqui. A gente põe o azul aqui. Se eu der esse verde, tem que ser aqui do lado. Não que tenha que ser, né? Mas acho que fica mais legal. Tá, agora vai vir a estrela, né? Minha estrela eu vou fazer... Eu ia fazer com esse aqui, mas eu tenho só três. Assim, não vai ser uma estrela, assim, bem bonita, porque eu acho que nem tem como fazer. Vamos ver aqui que eu consigo. Aqui a gente colocaria assim, né? Aí, eu tenho... É, eu acho que tem que ser simples, né? Não vai ter muito que eu querer enfeitar, ainda mais que cair de novo. Então, deixa eu dar uma pensada aqui. Bom, pessoal, tá aqui a nossa árvore. Eu tô achando que esses cordões que eu fiz de estirmoite tão meio largos demais, mas não vou mudar agora também, não. Já tive o trabalhão pra fazer, só se comprou, não refazer, não. Nem pensar. Aí, agora, como eu falei pra vocês, a gente vai colocar uns presentes aqui. Aí, a gente pode fazer eles assim, ó. A gente coloca... Assim mesmo, né? Como se fosse a caixa, aí a gente pode pegar algum... Eu usei a roxa linha, né? Então, por exemplo, a gente pega o rosa. Vou tirar algumas coisas aqui. A gente põe esse rosa aqui. Aí, a gente pega alguns blocos assim. Que aí, a gente pode usar eles pra colocar assim. E é, vou precisar de bem mais blocos, né? Que a gente termine. Que isso aí, né? Mas a gente fazer uma decoração assim. Ou a gente pode simplesmente... Fazer a lava-anilha. A gente coloca, por exemplo, né? Como se fosse aqui... A caixa do presente, né? Ou assim aqui em cima. Pode ser também. São duas opções. E tanto, né? A gente pode... Encher aqui, né? De presentes. Colocar até como assim, mais alto, por exemplo. Ou, né? Se fossem os presentes pros nossos villagers. Aí, aqui atrás, a gente pode pôr um magenta. E aí, a gente troca aqui o meio pro roxo. Aí, ele fica... Não fica, tipo, a melhor decoração do mundo, né? Mas fica mais decoração assim, é legal. Tá, aqui... Eu acho que eu posso deixar assim mesmo. Deve só colocar o verde aqui no meio. Certo? Vamos só terminar esse aqui agora com o rosa. Tá, acabou o cor da rosa que eu tinha aqui. Mas não é problema. Tô com um monte de bloco aqui. Eu, tipo, as em off, vou fazer um pouquinho melhor esses presentes. Mas como esse vídeo já tá ficando muito comprido. Pelo menos na gravação ele tá bem comprido já. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa ave de Natal. Então, com isso a gente encerra a nossa decoração natalina. E, é claro, quando acabar, depois que passar o Natal, eu vou simplesmente voltar... É... Voltar, como eu falei pra vocês no último episódio, né? Eu tô na versão ponto 16.1, na época do Forge. E aí, quando, depois que passar o Natal, quando foi a época de tirar as decorações, eu vou simplesmente colocar numa versão mais recente. Mas, até lá, a gente vai ter uma árvore de Natal com presentes e a nossa casa decorada. Então, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Então, se gostou, deixe seu like aqui embaixo. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se você não é sinto aqui no canal ainda, já se inscreve. E ativa o sininho pra receber a notificação sempre que eu postar vídeo aqui. Então, no mais é isso. Falou!